Na Mais Aos de Energia, mais uma segunda-feira começando como, Faiolinha? Com o desafio HIT, vai que é fácil? Exatamente. Aqui no canal IGTV, da Smart Fit, né? Tá ficando famoso esse desafio HIT, vai que é fácil? Meu Deus, faz! Anda! Que é muita gente fazendo, Faiolinha. Então, seguinte, se prepara para o que está começando, mais um desafio... Mais um? Mais um? Mais um desafio HIT, vai que é fácil! Em quatro minutinhos do seu dia, dois exercícios, você vai fazer tranquilo, porque hoje temos o Burp HIT, que a Faiolinha vai fazer. Como é que é, Faiolinha? Olha a perfeição, gente. Então, seguinte, 10 segundos de corrida parada, Faiolinha! E mais agora 20 segundos de prancha dinâmica, braços à frente, e terminamos com corrida parada, que é o nosso descansativo. Então, segura aí, se prepara aí, porque está começando o HIT, vai que é fácil! E aí? E aí, vocês curtiram o desafio HIT, vai que é fácil? Sim, 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 já sim! Porque eu e a Faiolinha suamos, e ó, são só quatro minutinhos do seu dia, que você pode energizar o seu corpo inteiro, fazendo atividade física de forma integral. Sabe? É, para explicar para vocês, assim, o corpo inteiro. Então, você pode fazer em casa, na rua e em qualquer lugar, apenas quatro minutos do seu dia. Faiolinha, vamos se despedir dessa galera, porque segunda-feira que vem tem mais desafio HIT, vai que é fácil! Tchau!